COMERCIAL Contextos mais inesperados Vamos fazer aqui um flashback Estávamos em outubro de 2013 Mark Oberholzer, canalizador do Texas Vende a sua fiel pick-up A carrinha com que fazia os seus serviços De desentupimento de canos A um concessionário de carros em segunda mão Quando vendemos um carro, perdemos-lhe o rasco O rasco geralmente Já voltei a encontrar na estrada Um carro que presenciou ao meu pai Pois Mas nada como essa história Que eu sei onde é que isto vai levar e é incrível O Mark Há dias De facto ele reviu a sua velha carrinha Que tantas viagens fez pelas ruas de Texas City Na resolução de problemas de canos De tanto cidadão local O incrível é onde é que ele E na verdade todo o mundo Descobriu a carrinha dele Ele descobriu a carrinha Nas mãos do pessoal do Estado Islâmico na Síria E vocês devem ter visto a fotografia Porque ela correu o mundo Eu descobri a fotografia Porque algumas pessoas deixaram Aquilo parece Markle Mas não é Mas não é Deixaram a fotografia no meu Facebook Aquilo parece Diz Markle Plumbing Não é Markle Na verdade é Mark One O nome da pequena empresa de canalização do Texan Mark Oberholzer O pessoal do Estado Islâmico Decidiu usar a carrinha Sem apagar o logotipo Do canalizador O logótipo Atenção que o acento é no logótipo Do canalizador americano Da porta Continua lá esquisito E vai-se lá saber como Alguém comprou a carrinha Naquele concessionário do Texas E levou-a para a Síria E agora a outrora pacata carrinha Da empresa de canalização Surge em fotografias tiradas na Síria Já com algumas adaptações Que o canalizador não tinha no Texas Nomeadamente uma antiaérea em cima Ah, é uma coisa que não vinha com a carrinha Não vinha com a carrinha não Foi um extra E nós vemos na fotografia Os guerrilheiros a disparar Isto foi um choque Para o pacato canalizador Que, como não podia deixar de ser Já começou a sentir na pele A estupidez humana Em todo o seu esplendor Faz-me impressão a estupidez humana Porque eu acho que está em Está a aumentar no ex Está a aumentar no ex Está a rubro E o que se passa é que O desgraçado Que vendeu a carrinha A um concessionário de carros usados Sem imaginar o destino Que ia ser dado ao veículo Começou a ser insultado E acusado de traidor Por idiotas das redes sociais Perguntou a vocês Idiotas Nas redes sociais Idiota Ainda não perguntámos Pelo menos há uma boa 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 Idiotas nas redes sociais Mas o que quer dizer com isso? Agora já podes falar Pelo menos há uma boa Meia dúzia deles Ah, já Uma boa meia dúzia deles Tivesse de procurar muito Sabes que Eu estava a pensar nisso Sobre a idiotice Nas redes sociais E estava a pensar Agora numa coisa Tão elementar Como a estreia do Star Wars Houve idiotas Lá está Que a primeira coisa Que fizeram depois de ver o filme Foi ir para as redes sociais Contar os segredos do filme E os spoilers E eu estava a pensar No meu tempo No meu tempo Nós conseguimos ver uma trilogia Sem fazer ideia Dos segredos que ela tinha dentro A trilogia original do Star Wars E não é que não houvesse idiotas Naquele tempo Só que não tinham ferramentas Mas agora tem Estavam só sozinhos em casa Escreviam coisas na parede Da sua casa com fezes E tal Agora não Agora tem Tem a internet Bom O que vai passar agora É que o canalizador Talvez também esteja aqui A exagerar um bocadinho Diz que vai processar O concessionário A quem vendeu a carrinha Por este ter vendido a carrinha Aos guerrilheiros do Isis E com isto Provocado danos financeiros Imorais E financeiros porquê? Porque clientes do canalizador Deixaram de o chamar Depois de verem a fotografia Ele perdeu clientes com isto Já o vendedor de carros usados A Autonation Ford Diz que a pick-up Foi vendida num leilão E que perderam o rastro dela Depois disso O que também deve ser verdade Claro Eu acho que as pessoas Não foram vender aos senhores Da Síria Que apareceram Mas portanto Na Síria Há um veículo Do Estado Islâmico Com o contacto De um canalizador Estampado na porta E eu gosto de pensar De lá na Síria Alguém vê os tipos Do Isis a conduzir aquilo Mesmo com a anti-érea em cima E vai ter com eles E diz Pessoal, vem lá Tenha a casa de banho Toda inundada Será que me podem ajudar? Isto é muito, muito bizarro Eu tenho aqui mais histórias Mas são 10 e 1 São 10 e 1 Tinha aqui uma pequena mescla Vamos guardar a mescla Para amanhã Para tratarmos A mescla é de facto Muito boa E falo aqui de coisas De que eu não falei Durante o ano Uma delas Não disse que é isso Verdadeiramente Foi de facto A famosa cena do beijo Entre a Madonna E o rapper canadiano Drake Ah é verdade Pois foi Pois foi Eu nunca tinha visto as imagens E vi agora Neste resumo do ano Ele está muito enojado Ele está assim Desagradável Esta velhinha 10 horas 1 minuto Todas as edições do Cão Estão disponíveis em podcast E em vídeo No nosso site Em radiocomercial.ol.pt